Este é o Mundo Soja, espaço dedicado a um dos grãos mais relevantes na cadeia do agronegócio brasileiro. Eu sou Nayane Carvalho e trago para você no programa desta semana informações sobre recordes e os grandes campeões do desafio nacional de máxima produtividade de soja. Para falar do assunto, recebemos agora o engenheiro agrônomo e diretor de marketing do Comitê Estratégico Soja Brasil, Nilson Caldas. Nilson, muito bem-vindo ao Mundo Soja e para começar a nossa entrevista, eu quero saber de você o que é o SESB? Obrigado pela oportunidade em nome do SESB. O SESB é o Comitê Estratégico Soja Brasil. Nós trabalhamos para aumentar a produtividade da soja no Brasil com sustentabilidade. E como é que vocês têm desenvolvido esse trabalho aqui no Brasil? Olha, nós começamos há 13 anos atrás, quando a produtividade da soja estava bem baixa aqui no nosso país, ao redor de 43 sacas por hectare naquela época. E de lá para cá a gente vem colhendo excelentes resultados, não só com os agricultores que participam do desafio, nas áreas do desafio, mas também nas áreas das fazendas desses agricultores, nas áreas comercial. Que é isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. E se passaram 13 anos aí, o que mudou desde a fundação do SESB até hoje? Olha, nesse período de 13 anos, várias tecnologias foram colocadas no mercado. Por exemplo, a gente teve aí um avanço muito grande com relação à parte genética, a capacidade produtiva da soja, houve um aumento significativo. E também no manejo, em geral, utilizado pelo agricultor. Nós aqui no SESB descobrimos, juntos com os agricultores, uma série de técnicas que ajudam o produtor a produzir mais. Por exemplo, como a construção da física do solo, a construção da química do solo, a velocidade de plantio, entre outras técnicas. Vocês funcionam como se fosse uma associação? Exatamente. Nós somos uma OSCIP, somos uma instituição sem fins lucrativos, como eu falei, trabalhamos para aumentar a produtividade da soja com sustentabilidade. Temos um time de aproximadamente 22 membros, que são todos voluntários, e uma equipe contratada, que é o diretor executivo, dois coordenadores técnicos, um coordenador de Marte e um assistente lá do comitê. E dentro desse comitê, como é que funciona o incentivo ao agricultor? Olha, anualmente nós lançamos o desafio, que nós chamamos de Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB. Por exemplo, nessa última safra que nós acabamos de colher agora, nós tivemos cerca de 6.500 agricultores que participaram conosco aqui do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB. E o intuito do desafio é exatamente trabalharmos neste modelo de inovação aberta, onde os agricultores descobrem, junto com os seus influenciadores, quais são essas técnicas para produzir bastante soja por hectare, ter uma alta produtividade por hectare. E anualmente nós divulgamos esses resultados através do Fórum Nacional de Máxima Produtividade e também dos Fóruns Regionais de Máxima Produtividade do SESB. Esse ano foi a 12ª edição desse evento, né? E teve um diferencial. Qual foi o maior diferencial desse ano? Olha, a gente teve bastante... Todo ano é uma surpresa, mas esse ano eu acho que o que chamou bastante atenção foi, além da família Mila, lá do Paraná ter atingido a média, a produtividade média na área do desafio de cerca de 129 sacas por hectare, a área comercial da fazenda produz ao redor de 90 sacas por hectare e também os cinco ganhadores, todos eles têm uma média muito alta nas fazendas, saindo de 77 sacas por hectare de média na fazenda até 90 sacas de média na fazenda. Esse desafio é um desafio nacional, só estadual? Como é que funciona ele? É... Boa. Na verdade, o desafio é... A gente tem várias categorias, a gente tem a categoria não irrigada, que a gente tem o campeão do sul, o campeão do sudeste, o campeão norte-nordeste e o campeão do centro-oeste. E nós temos a categoria irrigada, que é uma categoria Brasil. Desses cinco campeões, a gente tira aí o campeão nacional, que é o agricultor e o consultor que conseguir produzir mais soja por hectare. E eu gostaria de ressaltar também que todas essas produtividades, elas são auditadas, nós temos uma equipe de auditores, que é da empresa Somar, e eles, por exemplo, se o produtor vai perceber o que, através de uma amostragem padrão que nós incentivamos, o produto que ele vai produzir mais que 90 sacas por hectare, ele aciona a nossa auditoria, nós mandamos um agrônomo lá na propriedade dele, e aí tem todo um protocolo que mede a área, tem uma metodologia para fazer a correção da área, medida pelo GPS, então tem a questão da umidade, tem todo um protocolo, e depois é geral dos laudos de tudo aquilo que o produtor utilizou nessa propriedade, e dividimos essas informações depois com todos os agricultores. Nesse resultado de vocês, se chegou ao vencedor, além da quantidade de sacas colhidas, o que mais que é avaliado e levado em consideração? Olha, nós trabalhamos muito forte a questão do que nós chamamos aqui, que são as boas práticas agronômicas, então assim, o produtor ter a área de reserva na propriedade, fazer o descaço da embalagem, ter toda a questão trabalhista regularizada, nós trabalhamos aqui com uma metodologia que nós chamamos de ecoeficiência, nós medimos, na verdade, essa ecoeficiência das fazendas, através de uma metodologia que é desenvolvida pela Fundação Espaço Eco, em parceria com o SESB, e nós conseguimos medir quão sustentáveis esses agricultores são em relação à média do Brasil. Isso a gente faz para as áreas dos campeões, só para a gente ter esses dados, inclusive nós apresentamos esses resultados de ecoeficiência no nosso último fórum nacional de máxima produtividade. O vencedor atual, ele produziu muito mais do que uma previsão que a Conab tinha feito, que era de 58 sacas por hectare. O que que levou a esse prêmio? Olha, eu gostaria de dividir esse tema em dois. Primeiro, o vencedor, essa pergunta em duas, na verdade, o vencedor, que é a família Mila, lá do Paraná, eles produziram 129 sacas por hectare na área do desafio, que é aquela área pequena que a gente usa para fazer a troca de experiência com os outros agricultores do Brasil. E a média da fazenda, que é muito interessante, que é isso que eu gostaria de convidar todos os agricultores a se engajarem conosco no SESB, que é muito interessante, a média foi 90 sacas. Isso é muito mais soja em torno de 58, como você falou, 32 sacas a mais que a média brasileira. Isso que é interessante. O que que esse agricultor faz? Ele tem uma estratégia de longo prazo, com rotação de cultura, ele tem uma física do solo bem construída através das culturas de cobertura, ele com certeza tem uma química do solo bem feita, ele trabalha muito forte a questão da velocidade do plantio, então ele não passa de 6 km por hora, ele tem ali uma série de técnicas que ele utiliza. Inclusive, eu gostaria de convidar todos que quiserem ter mais informações sobre o case, que está disponível lá no site do SESB, no SESB Brasil, www.sesbrasil.org.br, tem todos os cases dessa última safra e também desses últimos 13 anos. É muito interessante, vocês podem pesquisar lá e verificar realmente o que que esse produtor faz. O que eu gosto sempre de reforçar, que não é uma... para produzir muita soja por hectare, não é uma estratégia de curto prazo, o produtor tem que fazer todo esse investimento de construir a física, a química do solo e obviamente utilizar todas as tecnologias disponíveis no mercado hoje. Então, você falou aí em tecnologia, eu queria que a gente ressaltasse aqui qual é a importância da tecnologia estar andando junto com o produtor. Olha, assim, muito importante, eu tinha comentado um pouco sobre essa questão do nosso incremento aí nos materiais genéticos, então hoje a gente tem materiais de ponta que podem produzir muita soja, então houve aí um investimento muito forte pelas empresas de produção de sementes e de biotecnologia e obviamente nós temos aí todo um aparato de maquinários, produtos para usar no manejo da lavoura, produtos para proteção de cultivo, produtos biológicos, produtos adubos foliares, nós temos hoje, o Brasil está realmente na vanguarda e todos esses produtos estão disponíveis para o agricultor poder utilizar isso dentro da sua realidade da fazenda. O produtor que tem o interesse em saber mais dos cases ou até mesmo pegar dica com vocês, como é que faz? Ele se inscreve no SESB, liga para vocês? O que ele deve fazer? É, na verdade é o seguinte, como eu comentei, todos os cases estão disponíveis no nosso site lá no SESB, no www.sesbrasil.org.br. Então, todos os cases desses últimos 13 anos estão lá disponíveis para que o produtor possa acessar e possa utilizar as informações que forem pertinentes para a sua fazenda. Certo. E anualmente, nós abrimos as inscrições do Desafio Nacional de Máxima Produtividade, agora a partir de próximos dois a três meses, nós abriremos de novo o Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Safra 21-22 e o convite aqui é para que os produtores e os consultores se inscrevam lá conosco e venham fazer essa troca de experiência de poder ajudar o Brasil a produzir mais soja por hectare. E eu gostaria de ressaltar que esse é um modelo, o modelo brasileiro é um modelo muito interessante, a gente sempre costuma falar que aquilo que está nos outros países é sempre melhor do que temos aqui no Brasil, com relação à produtividade da soja, o modelo que a gente tem aqui, nós temos que se orgulhar e realmente nós estamos na vanguarda, só para fazer um paralelo aqui entre o modelo de Desafio Nacional de Máxima Produtividade aqui do SESB e o modelo que é usado lá nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor de soja do mundo, perde só para o Brasil, nós somos o maior produtor e o maior exportador de soja do mundo, o nosso modelo aqui é totalmente aberto, é uma inovação aberta e lá eles não divulgam o que o produtor utiliza nessas áreas que eles chamam de desafio, então a metodologia deles é totalmente diferente da nossa e acho que a gente tem que se orgulhar bastante disso e trabalhar obviamente para trazer cada vez mais agricultores para essa causa nossa aqui do SESB de ajudar o Brasil a produzir mais. Certo, a gente fala em aumentar a produção, vamos fazer um comparativo aí de rentabilidade e sustentabilidade? Vamos lá, olha, excelente ponto, inclusive nessa último desafio nacional, a gente sempre faz lá o que a gente chama que é o ROE, então dessas áreas dos campeões aqui, em média, o ROE foi em torno de dois para um, a cada um real investido, o agricultor retorna dois reais, é lógico que isso aqui são nas áreas do desafio, nessas áreas aí que estão produzindo acima de 100 sacos por hectare, isso não é a realidade de uma lavoura comercial. Mas também é muito simples você fazer um cálculo, por exemplo, utilizando aqui a família Milha, de exemplo, que produziu os 90, além de produzir os 129 sacos por hectare, na média, aliás, na área do desafio, eles produziram 90 na área da fazenda, então se você pegar e fizer um ROE dessa área com 90 sacos por hectare, com certeza também é muito positivo. Isso que eu acho que é o legal, a gente está realmente muito bem amparado, como eu falei para você, a gente não só quer que o produtor produza mais soja por hectare, mas a gente quer que ele produza mais soja por hectare, com rentabilidade e com sustentabilidade. Certo. Você falou de uma área que é destinada para o desafio. Como é que é feita essa questão de selecionar uma área, um tamanho? Como é que funciona isso? Anualmente, nós abrimos na plataforma do SESB, lá no site do SESB, as inscrições para o desafio nacional de máxima produtividade. Por exemplo, o próximo ano agora safra 21, 22. O agricultor, junto com o seu consultor, ele vai lá no site do SESB, ou o agricultor ou o consultor, ou ele pode procurar uma das empresas que são as nossas patrocinadoras aqui no SESB e ele faz a inscrição dessa área, geralmente são áreas pequenas, de 5 a 10 hectares. Ele pode escrever quantas áreas ele julgar necessário e a partir daí ele vai acompanhando essa lavoura, digitando todas as informações lá no site do SESB daquilo que vai acontecer no decorrer da lavoura. Esse é um ponto muito importante que eu gostaria de pedir aqui para que todos os agricultores e consultores que realizam as inscrições, para que eles coloquem os dados lá no desafio, que todos esses dados serão utilizados utilizados para a gente trabalhar em como ajudar os agricultores a produzir ainda mais soja pro hectare. Em relação a isso, a gente está trabalhando lá, a gente tem aquele banco de dados que eu te falei lá já de 13 anos das áreas, a gente tem as áreas que a gente chama não auditadas e áreas que foram auditadas onde foi aquele auditor lá na fazenda do agricultor. Por exemplo, dessas 6.500 áreas desse ano, a gente teve em torno de mil áreas, cerca de mil áreas esse ano que foram auditadas. E isso a gente vai gerando um banco de dados. Então, o que nós estamos trabalhando agora? Qual que é o próximo desafio nosso como comitê? Trabalhar na criação de algoritmos que ajudem o produtor a produzir mais soja pro hectare. Isso é um tema que nós estamos trabalhando e quanto mais dados nós tivermos, mais probabilidade da gente... A gente sabe que a agricultura não é a ciência exata, mas o cruzamento de vários dados pode dar indicativo para os agricultores em determinadas regiões onde eles estão presentes, comparando sempre com a média da região, a média Brasil, a média do Estado. A gente está trabalhando muito forte para ter esses algoritmos aí no futuro, para ajudar ainda mais os agricultores com essa questão de como produzir mais soja pro hectare. Certo. A maioria das culturas estão sofrendo com essa questão das geadas, questão do clima mesmo. E como é que vocês, dentro do desafio, lidam com essa situação? Olha, excelente ponto. Inclusive, essa safra de soja que nós acabamos de colher foi uma safra muito desafiadora para a soja. Nós tivemos várias regiões do Brasil com veranicos, os produtores que fazem ali a safrinha de milho no pós-soja entraram atrasados. Então, a gente teve vários problemas e mesmo assim, a gente ainda vai conseguir aumentar a média do Brasil e, obviamente, a média desses agricultores que estão engajados aqui conosco no SESB. Então, se a gente pegar esses 6.500 agricultores, eles têm uma área de cerca de 3.700.000, 3.800.000 hectares. A gente tem todos esses dados deles, eles começam que eles produzem muito mais que a média brasileira, esses agricultores que estão aqui engajados conosco. E a base para enfrentar essas questões climáticas é exatamente você ter um solo muito bem corrigido do ponto de vista químico, mas também do ponto de vista físico. uso daquelas culturas de cobertura, por exemplo, quem está mais para a região dos cerrados usa muito braquiária, quem está para a região aqui do sul do Brasil, eles usam outros tipos de cultura, como aveia, nabo e entre outras culturas aí. Mas, essas estratégias que nós preconizamos aqui no SESB para ajudar o agricultor a produzir mais, por si só, já ajuda o agricultor a enfrentar essas variações climáticas, que geralmente em alguns anos ela acaba acontecendo em determinadas regiões do Brasil. Eu acredito que até com o passar do tempo também, como vem mudando tanto, vocês têm até aperfeiçoado essa assistência em relação ao clima, né? É, a gente, o clima é uma coisa que você consegue monitorar ali, mas ele, você não tem, você não tem influência, você monitora o que está acontecendo e tem ali as previsões, a gente consegue prever, os meteorologistas conseguem fazer uma boa previsão de clima hoje com os dados que a gente já tem disponível, mas, como eu ressaltei aqui, a única forma da gente enfrentar realmente essas variações climáticas é você ter um solo muito bem corrigido, você ter uma cultura, usar culturas de cobertura, ter uma física do solo, usar a rotação de cultura quando for permitido, fazer a correção do solo em camadas mais profundas, são todas estratégias para que o agricultor brasileiro possa enfrentar essas dificuldades, né? E uma adenda que eu gostaria de colocar aqui, que é muito importante também, aproveitando a oportunidade, é que nós temos aqui no Brasil uma técnica muito importante que é o uso do plantio direto, então praticamente hoje a soja brasileira é quase que 100% utiliza a técnica do plantio direto, que aí você tem ali uma cultura de cobertura e essa cultura ajuda a manter ali, além de fazer todo o papel de reciclagem de nutrientes, ajudar na questão de erosão, também, obviamente, ajuda a manter a umidade do solo, ajudar o agricultor a enfrentar essas intempéries, vamos falar assim. Certo, então vamos reforçar aqui quais foram os principais pontos que fizeram com que o vencedor se destacasse aí em âmbito nacional e o que que ainda falta para que se melhore cada vez mais? Olha, bom ponto, então assim, em resumo, todos esses, a maioria desses agricultores e obviamente a família Mila faz isso há muito tempo, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é o uso de rotação de cultura, sucessão de cultura, construção da física do solo através do uso de culturas de cobertura, trabalhar muito forte essa questão da velocidade do plantio, algo ao redor de 6 km por hora, trabalhar muito bem a questão do manejo, ou seja, não deixar as doenças, as pragas, sempre trabalhar de uma forma preventiva para que ele não fique correndo atrás dessa situação na navoura e obviamente o uso de sementes de alta qualidade com vigor, germinação alto. Então, são todas técnicas, mais uma vez, o reforço que estão disponíveis no mercado e que os agricultores aqui do SESB têm demonstrado que é possível produzir mais soja por hectare com rentabilidade e com sustentabilidade. Certo. E o que falta para a gente avançar, hein, Nilson? Olha, o que falta para a gente avançar ainda mais é a questão dos agricultores exatamente se engajarem, pegarem isso que já está disponível no mercado e utilizar isso na sua lavoura. Como eu coloquei aqui para você, a gente consegue atingir cerca de 10% em área da soja brasileira, ou seja, a gente tem ainda um universo de agricultores que não estão engajados aqui conosco ou que não usam essas técnicas. Eu gostaria de chamar a esse ponto que eu sei que para produzir muita soja também recai uma série de investimentos, mas, por exemplo, o produtor tem uma área lá de, hipoteticamente, 100 hectares, ele não vai conseguir fazer esse manejo nesses 100 hectares no primeiro ano. Vamos usar uma técnica de usar uns 20%, 30% da área e começar a construir essa física do solo, ter um pensamento mais de longo prazo e também, obviamente, a química do solo e ao longo do tempo ele vai incorporando outras áreas dentro dessa área da propriedade até a gente conseguir atingir patamares ainda maiores de produtividade que é possível, como eu coloquei esses campeões aí nossos aqui do SESB e eles estão produzindo em áreas enormes, por exemplo, se a gente citar aqui o campeão do Centro-Oeste, a SLC, eles produziram 100 sacas por hectare na área do desafio e também na área da fazenda que são mais de 15 mil hectares ao redor de 77 sacas por hectare. Se a gente citar outro exemplo aqui, a família Gorjen lá de Lém, Luiz Eduardo Magalhães, eles produziram cento e poucas sacas por hectare, foram campeão lá do Norte e Nordeste e na área comercial da fazenda produziram 81 sacas por hectare em uma área de 5 mil hectares. Então, realmente, como eu estava comentando aqui, é possível mesmo você com áreas grandes ou atingir altas produtividades. Nilson, a gente está caminhando já para o final do nosso programa e eu quero saber de você o seguinte, o desafio conseguiu cumprir com a meta? Com certeza, a gente, a meta nossa é cada vez produzir mais soja por hectare, a gente, os resultados falam por si, só, o primeiro ano lá, o campeão do desafio nacional de máxima produtividade há 13 anos atrás, se eu não estou enganado, ele produziu 80 sacas por hectare e agora nós estamos com os produtores aqui, todos os cinco campeões desse ano produzindo acima de 100 sacas por hectare e mais importante que isso, os produtores aqui, os últimos cinco campeões produzindo acima de 77 sacas, entre 77 e 90 sacas por hectare, obviamente nós somos ambiciosos lá no SES, nós queremos produzir ainda mais soja do que nós estamos produzindo hoje, como eu comentei e temos espaço para produzir ainda mais. Nilson, muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Soja. Obrigado, em nome do SESB, eu gostaria de agradecer a oportunidade e até a próxima.